Posso ajudar? Tô com uma 1894S Barbar Dime. E como conseguiu isso? A minha esposa encontrou no jardim. E eu sei que é muito rara. É a mais rara de todas. Ela é chamada de Rainha das Moedas. É uma das moedas americanas mais caras. Em 1894, a Casa da Moeda de São Francisco cunhou uma das moedas mais colecionáveis do dólar americano. A minha esposa encontrou a moeda enquanto cuidava do jardim. Eu quero vender a moeda porque vale muita grana e eu posso usar para pagar minha casa. Isso é incrível. Existe um debate sobre quantas existem. Dizem que são 24. Uma das histórias é que o diretor da Casa da Moeda teve um casamento, uma festa, e ele fez só 24 moedas. E entregou como presentes na festa. Outra história é que o diretor deu algumas moedas à filha dele. Disse para a filha dele guardar porque valeria muito dinheiro um dia e um dia, voltando do trabalho, estava calor e ela usou uma das moedas para comprar sorvete. Estar cuidando da horta e encontrar uma moeda desse tipo tem menos chance de acontecer do que ganhar na loteria cinco vezes seguidas. Mas, como a gente não sabe quantas existem, pode ser que seja falsa. Então, alguém já avaliou isso? A gente levou para a NGC, mas eles disseram que não conseguiam ler o ano. Tá legal. Quanto você quer nela? Eu quero quatrocentos mil. Quatrocentos mil dólares. Uhum. Tá legal. Você limpou a moeda? Foi a minha esposa. Ela não conseguia ler o ano. Achava que estava meio apagado, então ela esfregou com uma esponja. E eu brinquei que o esfrega-esfrega tinha custado cem mil dólares. Pois é. Dá para ver. O um, o oito, parte de um nove e nada mais. Não tem como recuperar o ano dela. Sumiu para sempre. Aliás, as raras são edições limitadas. E foram muito bem cunhadas e essa não foi. Não é uma mil oitocentos noventa e quatro U.S. Então tá. Valeu por ter vindo, cara. Obrigado. Tudo bem, obrigado. Queria que fosse real, mas... É, eu também. Estou bem decepcionado. Eu achei mesmo que fosse verdadeira.